Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui em Play as Dinosaur, jogando de dragão solitário. Dessa vez a gente não está mais com aquela família que a gente tinha, que era eu e o Hunter, agora estamos sozinhos aqui como o dragão, a gente acabou se perdendo. E estamos aqui agora vagando diante desta imensidão. Eu vou tentar em lugares que eu não fui antes, como por exemplo aquela montanha de gelo que a gente chegou perto na verdade, mas não chegou a lutar lá com algum dinossauro ou alguma criatura. Mas bom, vamos aproveitar e explorar este lado de cá, porque a gente foi para lá na outra vez. Então vamos ver se a gente consegue encontrar alguma presa ou algum dinossauro para a gente tentar lutar. De repente a gente até spawna um dragão e fazemos um dragão versus dragão, não sei. Será? Mas vamos lá aqui, ali tem uma mega floresta, que a gente pode ir, ali está a montanha de gelo. Oh, eu já posso, caraca, a gente já upou aqui, eu nem vi. Beleza, eu vou distribuir, deixa eu pensar, acho que em força, né. Vamos colocar em força, deixa ele bem forte. Vamos lá, vou dar um rasante aqui e pegar aquela tartaruguinha, coitado do tartaruguinha. Tartaruguinha vai ter uma surpresa agora. E aí, tartaruguinha, beleza. Caraca, tartaruguinha é sinistra. Sobreviveu a umas três mordidas de dragão. Só deixa eu ir para cá, peraí que eu vou dar a volta. Não, na verdade eu vou ir aqui mesmo, porque aqui tem umas tartarugas. Bem aqui do lado, embaixo da minha asa. Eu sou muito gigante. Ah, eu sou muito grande. Aí, ó, estou atacando. Não dá para atacar fogo, porque... Opa, um bronto ali, vamos pegar o bronto. Vem, bronto, vem na minha. Vem na minha, bronto. Olha, ali tem magalodon também que a gente pode tentar pegar. Toma, bronto. Toma essa. Toma essa. Peraí que eu vou dar a volta aqui, ó. Na verdade eu tinha que pousar, mas eu estou conseguindo pousar. Morde, morde, morde. Toma, toma, toma. Caraca, o bronto é forte? Caraca, ele está resistindo ainda. Eu preciso me alimentar. Deixa eu dar a volta aqui para cá. Vou derrubar todas as árvores enquanto a gente está lutando. Aí, ó, conseguimos. Perfeito. Deixa eu ver se a gente tomou dano. Quase nada, praticamente. Vamos colocar mais em força. A gente upou aí bastante... Ei, estamos level 4 já. Rápido, hein? Bem rápido para upar. Vamos tirar aqui os itens que a gente não utiliza. Vamos se alimentar agora, só para ficar 100%. Deu. Ok, agora vamos pegar aquele Megalodon que eu vi aqui, ó. Chega aí, Megalodon. Toma. Comemos um peixinho. Caraca, ele entra... Nossa! Agora o dragão está embaixo d'água. É o dragão aquático agora. Dragão aquático. Será que a gente consegue achar um Mosasauro aqui? Olha... Galera! Nosso dragão aqui é um aquático, é um híbrido, né? Obviamente. Então ele consegue nadar. Ele está voando, na verdade. Opa, batemos uma barreira invisível aqui. Olha ali, o peixão até saiu de perto. É isso, peixão. Vai para lá. Vai para lá. Ele está saindo de perto aqui, ó. Para mostrar a queimada. Ali, ó. Opa! Será que a gente dá dano nisso? Eita, os peixes estão fo... Eita! Calma aí, vamos sair. Ih, o nosso oxigênio. Eu quero subir. Galera, ele está preso aqui agora. Aí, ó. Conseguimos. Estou vendo a luz agora. Muito mais. Perfeito. Quero pousar. Vamos pousar. Vamos lá, vamos pousar. Aí, ó. Pousamos. Perfeitamente. Enquanto isso, a gente recupera estamina, né? Aqui já dá para dar umas pescadinhas básicas. Pegar alguns peixinhos para a gente. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vem aqui que eu... Tu acha que vai fugir? Não vai fugir, não. Aí. Comemos. Agora vamos apertar F. Dropar anel que a gente não precisa. E se alimentar aqui. E já upamos de novo. Agora a gente pode cuspir fogo, ó. Que épico, galera. Que épico. Vamos andar aqui no meio. Eu vou evitar voar agora. Porque vai gastar muita estamina. E eu quero gastar atacando fogo. Vou dar uma corridinha só. Ó. Ó. Vou... Ó. Nosso primeiro dinossauro tostado aqui, ó. É isso. Só deixa eu pegar um ângulo bom aqui. Porque é difícil. Aí, ó. Perfeito. Agora sim. Vem, vem, vem. Toma. Tostei ela. Aí, ó. Agora come. Uma tartaruga tostada. Vamos lá. Vamos voar. Estamos chegando próximo aqui. Ih, já estou sem estamina. Vocês viram, galera? Complicado. Complicado. A gente já fica sem estamina facilmente. Aqui o bichinho, ó. Comiu também. Vamos dar uma andadinha agora. A gente vai ter que comer para recuperar a estamina de novo. Espera aí. Apertar F aqui. Dropar as coisas que a gente não precisa, obviamente. E se alimentar de novo. Aí, ó. Ok. Agora vamos dar uma andadinha que é bem ali na frente. Está piscando aqui o cenário, mas é por causa do mod. Então, fiquem tranquilos aí. Se vocês acham que está bugado. Mas é que está bugado no mod mesmo. Aqui tem um abismo. O que é isso? Ah, tá. Não é. Parecia um abismo. Ok. Ali está a montanha. Vamos lá. Opa! Um grupinho aqui. Vamos tostar todos eles, porque a gente tem que comer. Vamos tostar. Eita! Aí, ó. Perfeito. Vamos comer. Come tudo. Agora defome. A gente até que está beleza, ó. Nem precisa pegar muita coisa mais. Porque a gente já recuperou tudo também. Aqui está a nossa... O nosso slot, né? De comida já está cheio. Então a gente tem que ficar mais tranquilo agora. Não precisamos ser agressivos. Né? Espera aí. Eu estou... Caraca! Eu perdi tanta vida assim, mas eu acho que eu caí ali da pedra. Por isso que eu perdi vida. Mas bom. Bem estranho, né? Bem sinistro. Vamos continuar aqui a andar. Caraca, está muito branco agora por causa dessa neblina. E está chovendo. Só faltou essa. Olha ali um grupo de alossauros. É alossauros? Caraca, tem uma família de alossauros aqui. Nossa, legal. Eu não vou atacar eles, coitados? Vou deixar viver. Olha... O que é aquilo? O que está acontecendo ali, ó? Está acontecendo uma batalha. Quero participar também. Caraca, é uma batalha mesmo? Olha isso. Quero participar então. E aí, galerinha? E aí, galerinha? Caraca, eliminei todo mundo aqui. Aproveitar e comer, né? Não dá para deixar a comida para trás. E ali está a família de alossauros. Eu não vou atacar eles, coitados. Estão ali de boas. Não fizeram nada. Mas eu vou dropar aqui os itens que a gente não precisa. Obviamente. Porque a gente pegou muita coisa. A gente vai ficar pesado. Se a gente ficar pesado, a gente não consegue voar. Espera aí. Só vou comer aqui, ó. Vou gastar esses aqui. Que ele só tem um slot. Está perfeito. Ah, não precisa gastar... Não, vamos gastar todos aqui. Espera aí. E deu. Agora que a gente upou aqui, né? Como vocês podem ver. A gente pode colocar mais em força. Estamos no level 6 agora. Caraca, a gente está muito forte agora. Sério. Muito forte. Vamos dar uma andadinha aqui, ó. Vamos lá. Onde é que a gente pode ir? Ali mesmo? Tentar subir no topo da montanha? Será que tem alguma coisa lá em cima? Não faço ideia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atropelar aqui. Não dá dano. Oh, o que está acontecendo? O que é aquilo? O que é aquilo? É um nano tirano? O que é aquilo? Não estou entendendo. Caraca, que da hora. Pessoal, isso aqui eu acho que é... Sei lá, tipo... Dinossauros que têm algum poder especial. Se eu tacar o foguinho aqui, eu vou tacar o foguinho. Não sobrou ninguém, cara. E os bichos não eram fracos. Eles eram levels 21. Caraca, eram fortes ainda. Tá, vamos ir para o nosso objetivo, que é subir aquela montanha. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos subir. Aí, ó. Olha isso, galera. Majestoso. Mas o nosso objetivo está lá em cima. Vamos lá. Chegamos aqui, finalmente. No lugar de gelo. A câmera está meio ruim, mas é assim mesmo. Sobe, 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 sobe. Caraca, o nosso dragão está ficando... Meio que pálido, parece. Eu acho que é o efeito aqui do ambiente. Eu não consigo subir mais. Sobe, 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 sobe. Aí, ó. Chegamos, então, ao topo da montanha. O lugar mais alto aqui do arco. Acredito eu. Já pousamos aqui na pedra. Olha. Que épico, galera. Dá para ver toda a ilha aqui, ó. Tem um outro local lá longe, como vocês podem ver. Aqui também tem uma parte que está passando um rio. E está muito escuro. Por causa que a gente está aqui junto às nuvens, né? Por isso. Acredito eu. Bom, vamos dar mais uma voltinha para cá. Ali já acaba o gelo. Interessante. De repente a gente pode descer aqui e summonar um dragão, né? Para a gente batalhar. Vamos lá, então. Eu vou descer aqui, recuperar um pouquinho e a gente summonar o dragão. E vamos lutar aqui mesmo. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Só parar aqui um pouquinho e... Espera aí. Aí, ó. Pronto. Caraca, está rolando ali. Está rolando um fight ali também. Que? What the fuck? Eu morri de frio, eu acho. Caraca. A gente foi eliminado pelo frio. É sério? Caraca, galera. A gente foi eliminado pelo frio mesmo. Eu vou spawnar em uma zona mais fácil aqui. E já podemos summonar o dragão, ok? Spawnei aqui o outro dragão. Eu não sei se ele vai me atacar. Mas... Se ele não atacar, a gente pode testar a resistência do dragão, né? Já vou tacar fogo nele aqui. Eu eliminei... Será que pegou nele? Pegou num bicho ali que eu não consegui ler direito. Acho que ele não dodou. Caraca, estou tomando rabada dele. É sério isso? Espera aí. Agora eu vou chegar mais perto dele aqui. Chegar mais perto dele aqui. E... Taca fogo de novo. Ele não está evitando, ó. Estou até atacando ele aqui, ó. Ah, galera. Ele não está evitando. Mas será que a gente consegue eliminá-lo? Só mordendo? Caraca, eu nem sei quanto devido eu devo ser tirado. Ah, agora está ficando vermelho. Olha, ele sumiu. Acho que eu consegui eliminá-lo. Então a gente precisa de... Ô, o bichinho aqui vindo me roubar. Que isso? Sério? Sério isso? O bicho vindo me roubar aqui na cara do... Toma aí. Rouba isso aí agora. Rouba o meu estômago. Caraca, o bichinho veio para cima da gente mesmo. Na cara dura. Sem dó nem piedade. Achando que ia fazer alguma coisa, né? Vou atacar esse... Esse brontossauro. E a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abração a vocês. Tudo de bom, por favor. Deixe os pedidos aí dos próximos animais que vocês querem ver aqui. Eu joguei mais uma vez The Dragão. Então a gente pode repetir aí os dinossauros mesmo assim. É só vocês dizerem aí nos comentários, ok? Lembrando que tem uma playlist que é só vocês seguirem aí. Vai estar no final do vídeo. E também... Opa, alguma coisa me atacou aqui. O que foi isso? Piranha? Sai da água. Mas bom. É só vocês seguirem ali na playlist. Na descrição também tem, se não me engano. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais e... Tchau!